Olá, sejam muito bem-vindos a este Prolongamento do Sport, beleza? Onde, como vocês podem ver, temos o mesmo convidado, Bernardo Silva, só que este prolongamento é mais curtinho e é uma coisa com mais galhofa, não é? Mais galhofeiro, não há perguntas preparadas. Na verdade, Bernardo, eu quero começar com uma coisa que eu consegui porque temos amigos em comum. É gira essa curiosidade. É gira. E como temos amigos em comum, eu falei com a tua irmã e ela disse que me ia dizer uma coisa que não te ia envergonhar muito. Sublinhamos o muito. Sublinhamos o muito. Ela diz que tem uma tara com as tuas meias e que tu não deixas que ela use as tuas meias e ela está constantemente a roubá-las porque, na verdade, nunca encontras dela. E tu ficas possuído e até a obrigas a tirar as meias. Isto é verdade ou a tua irmã está só aqui a tentar caluniar-te? É muito verdade. Mas porquê? De onde é que isso vem? De onde é que vem a tara das meias? A minha irmã. A minha irmã calça mais ou menos o mesmo número que eu. E, portanto, como a diferença não é muito grande, ela consegue usar as minhas meias. E desde pequenina, que sempre teve esta tendência de me roubar meias. E, portanto, eu tinha dias em que eu não tinha meias. E eu passava-me com ela, passava-me com ela. Eu chegava a acordar e antes de nós sairmos de casa, virmos para a escola, eu dizia Maria, levanta as calças, deixa-me ver que meias é que tem. Se ela tivesse as minhas, se ela tivesse as minhas meias, eu obrigava a tirar as meias. Portanto, é quase uma opção mesmo. É mesmo uma opção, sim. É uma opção, é uma opção, é uma opção. Eu dizia, Maria, eu compro-te meias, mas não uses as minhas meias. Aposto que lhe ofereces meias no Natal. Faz sentido. Já lhe ofereci muitas meias, muitas meias. Mas ela continuava. Mas agora não deixo mesmo, não deixo, não lhe dou hipótese. Tens um cofre na gaveta das meias. E nem as mais simples, nem as mais simples, uma meia básica preta, nem essas. Ele se calhar não usa básicas. Eu não deixo, eu só uso dessas. Não interessa se são mais básicas, menos básicas. Não usa. Muito bem. Esta é a pessoa das meias. Gira. Mas olha, por acaso tenho uma curiosidade. No balneário nunca aconteceu trocar as meias com colegas? Ah, mas no balneário nós usamos as meias sempre a cuidar, todas iguais. Portanto, isso não existe. Se calhar podias pôr um B na tua, só para identificar. Não, é só com a minha irmã, porque ela fazia de propósito quando era mais nova. Era mesmo para te nervar. Aquilo era a guerra de irmãos. Exato. É, eu tenho irmãos e sei o que é isso. Olha, agora tenho só um desafio para ti, Bernardo. Se pudesses escolher um 11, temos que ir a todas as posições, ok? Guarda-redes, lateral-direito, se te conseguires lembrar. Qual é que seria o teu 11 de eleição? Podes colocar-te nessa equipa, vá. Mas só numa posição. Ok, mas jogadores com quem eu joguei? O que tu quiseres, qualquer um, vivos, mortos, o que tu queiras. Ele agora dizia 11 Bernardos. É assim, mas há muitos que eu não vi, mas posso meter aqui. Sim, podes, podes. Por coisas que eu ouvi. Ok. Portanto, vou meter Buffon na baliza. Ok. Vou meter centrais, vou meter o Ricardo Carvalho. Joguei com ele, tive o prazer de jogar com ele no Mónaco. E é uma lenda do nosso futebol, do futebol de inglês e espanhol, etc. Vou meter Maldini, que vi pouco tempo. Ainda vi algumas, vi pouco. Mas o meu pai falava do Maldini como se fosse o Messi ou o Ronaldo da atualidade. E o Maldini jogou até aos 40, se não me engano, 42, 43, 44. Eu cheguei a ser apanha-bolas no jogo do Maldini no Estádio da Luz. Depois, Roberto Carlos, defesa esquerda. Ok. Defesa direito. Defesa direito. O que é que eu vou? Defesa direito, Dani Alves. Ah. Eu ia dar uma pista tipo Cafu. Não sei. Cafu. Mas é que o Cafu é bastante mais velho. Portanto, eu já não apanhei tanto. Eu prefiro ir para o Dani Alves, que fez uma carreira também parecida. Mas eu consegui ver. Meio campo. É bem, eu vou meter aqui uma equipa muito ofensiva. Atenção, vou só meter um meio defensivo. Exato. Vai, é a tua tática, é a tua tática. E depois é tudo para a frente. É assim, no meio campo eu vou meter Xavi, Zidane e Messi a 10, para poder meter o Cristiano à esquerda, para poder meter o Xalana e para poder meter como avançado o Ronaldo Fenômeno. Bem, mas mete ofensivo nisso. Ah, é mesmo? Mete ofensivo. É muito ofensivo. Não, mas espera, ele também tem uma ótima defesa, portanto está tranquilo. Claro. Agora vamos só aqui a um conjunto. Diz, diz, diz. Para trás não é fácil, isto para defender não vai ser fácil. Não, ainda bem que tens para lá Maldini e Buffon, etc. Exato. Exato. Olha, nós agora vamos só aqui a um conjunto de perguntas de resposta muito rápida. Só umas curiosidades, está bem? A tua viagem de sonho. Ok. A minha viagem de sonho, safari, em África. Mas já a fizeste ou queres fazer? Não, nunca fiz, quero fazer. Muito bem. E desde que fizeste, onde é que mais gostaste de estar? Desde que eu fiz, desde que eu fiz Nova Iorque. Ok. Música preferida? Uf, muita. Eu adoro música portuguesa. Do momento, do momento. Adoro Bossa Nova, adoro música brasileira, pagode e não sei o quê, adoro... Guardar-te-te uma rodinha de sal aí. Não consigo, não consigo escolher. Adoro, adoro rock, pronto. Rock em inglês e não sei o quê, eu ouço muito aqui rock. Ok, a comida que mais gostas, prato favorito? Um bom peixe com legumes. Saudável, não é? Sim. Loiras ou morenas? Loiras. Eu já sabia a resposta, eu já sabia a resposta. Está a olhar para mim, não posso dizer o contrário. Muito bom, muito bom. Ok, altas ou baixas? Já me fez cara de má. Já estás a demorar muito tempo, já estás a demorar muito tempo. Ok, ok. Altas ou baixas, Bernardo? Baixinhas, claro. Claro, agora é tu. E outro desporto, agora mais a sério, outro desporto para além do futebol. Ótimo. Vai-te dedicar ao tênis quando deixares o futebol. Joguei muito com o meu pai e com a minha irmã, quando era mais novo e continuo a gostar imenso. E não pádel? Já experimentaste pádel? Agora pádel é mais social, é mais curtinho, também gosto muito. Também joguei, mas é mais recente. É um vício, é um vício pádel. É um vício, tem que se jogar a pares e dizem que destrói casamentos. Aliás, em Espanha já estão proibidos de jogar casais. Destrói casamentos e vou-te dizer, destrói também amizades. E destrói também amizades. Porque tu de repente estás num confronto com um amigo teu, a bola era de quem? Quem é que devia ter ido àquela bola e não estás a cobrir bem o teu lado? Para-te um bocadinho também, como no futebol se calhar. E só para acabar. Na jogada a seguir, em vez de bateres na bola, bates na cabeça do teu amigo. Olha, vontade não me faltou já. Olha, vou fazer uma pergunta extremamente íntima e aproveitar que a tua namorada está a olhar para ti. Para quando bebês? Ui. Isto é um assunto em aberto. Vamos ver. Queremos um mini Bernardo aí. Ou Bernarda? Sim. Em breve, em breve. Está permitido. E com os mesmos pés de preferência, não é? Sim, com os mesmos pés, os dois, exato. Obrigada, Bernardo. Diz, diz. Podes dizer, acrescentar. Só com o esquerdo, que o direito não serve para nada. Mas o teu pé direito é bom. Mas dizer isso, tu já marcaste golos de pé direito, não já? Que pé direito é bom? É péssimo, é péssimo. Ah, é péssimo na ótica de um jogador super craque, mas eu adorava ter o teu pé direito. Sim, mas eu, Rui Simões, gostava de ter dois pés direitos do Bernardo, exatamente. Mas tu já marcaste golos de pé direito, não já? Claro que já. E de cabeça em tudo. Quando a bola está na linha, eu consigo metê-la lá para dentro. Ah, em cima da linha de golo. Exato. É só aquele empurrão. Exato. Bom, chegamos ao final desta entrevista, Bernardo. Muito, muito, muito obrigado. Foi incrível. Gostávamos muito de ter recebido. Olha, foi ótimo, a sério. Também gostei muito. Muito obrigado pelo convite e tudo bom para vocês. Obrigada, obrigada. Um forte abraço. E que... Um grande abraço. O City seja campeão. O Manchester. Não, o City. Um abraço, Bernardo. Obrigada. Foi um gosto. É um gosto de ir jogar. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. E agora sim, o apito finalíssimo, depois deste prolongamento, com o Bernardo Silva. E não se esqueçam de participar no Passatempo para ganhar uma camisola do Manchester City. Manchester City. Ahá, toda a gente lá. Autografada pelo próprio do Bernardo. É só deixar nos comentários. Hashtag Passatempo. Qual a alcunha do Bernardo. E porquê que merecem ganhar. Foi incrível. Foi o que é. Um passo de pressa, não é verdade? Não se esqueçam também. Podem acompanhar-nos em maluquebeleza.pt ou na app da Sport TV. Voltamos a ver-nos para a semana. Não é maluquebeleza.tv? É. É. Maluque Beleza. Porra. Bolas. Ô Marco. Ô Marco. Não nos ajudaste porquê. A culpa é do Marco. A culpa é do Marco. Bolas. É maluquebeleza.tv. Ou na app da Sport TV. Exatamente. Gente, vemos para a semana. Beijinho, abraço. Subscrevam. Subscrevam. Porque eu sou muito... Subscrevam. Muito nice. Muito bom. Estou precisando ir para a caminha. Adeus. Beijinho, abraço. Porquê que vai deixar-me um beijinho assim? E muitos palhaços. Isto também já não se usa, não? Tipo, já. Beijinho, abraço e muitos palhaços. Seca. Adeus. Até para a semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho